Olá pessoas lindas aqui do meu cantinho 1001 utilidades Lucilva Beijo com cheiro no coração de todos Que o Senhor Jesus abençoe vocês com muita, muita saúde Que faça vocês muito felizes E que ele reine no lar de vocês em nome de Jesus, tá bom? O que foi que o Lucilva veio trazer pra vocês hoje? Uma misturinha caseira maravilhosa Pra desencardir o vaso sanitário Pra desencardir o seu piso Pra desencardir o reajunte Pra tirar o dor Aquela murrinha, sabe, de esgoto Que às vezes a gente entra no banheiro e vê aquele fedor de esgoto Aquela costra que fica no vaso sanitário Que às vezes a gente não tem tempo pra estar ali sempre enfregando E às vezes acumula sujeira Mata bactéria, sabe gente? Essa misturinha é uma maravilha Desencardir mesmo Eu digo isso a você galera Como vocês sabem eu moro de aluguel, né? E todas as casas que eu vou morar de aluguel A maioria, gente, a maioria Quando eu chego na casa O vaso tá pela misericórdia Tá um vaso encardido É tanto que eu postei um vídeo aí Mostrando uma casa que eu fui morar Que o vaso estava Gente, que porcaria Eu tenho um vídeo aí E foi essa misturinha que eu usei Pode procurar aí que eu tenho esse vídeo aí Foi essa misturinha que eu usei Eu coloquei à noite Galera, quando foi de manhã Eu só fiz passar a vassourinha bem de leve Nem fiz esforço A costra saiu E olha que antes de botar essa misturinha Minha filha tinha lavado o banheiro Tinha enfregado, enfregado Jogado que boa E nada de sair Essa encardidão Aquelas bactérias E essa misturinha chegou assim Como se fosse, sabe? Menina, arrastou a sujeira Caiu por terra Tava no vale da sombra da morte O vaso sanitário Deixou ao vinho E eu sempre, sempre aqui galera Eu faço essa misturinha lá em casa Mesmo que o vaso não esteja encardido Mas pra tirar a inhaca Tirar o felo de esgoto, sabe? Então eu vou passar pra vocês agora Aí desde já Já peço joinha Que vocês compartilhem E que vocês deixem um comentário maravilhoso Tô bem, pode deixar dicas aí, tá bom? Fique com a vieta E bora dar continuidade A nossa receitinha, tá bom? Agora vamos precisar de uma vasilha, tá bom? Um pouco funda Porque a reação do limão Com o bicarbonato, né? Espuma Ah Lu, você não apresentou os ingredientes Eu vou apresentar agora Já colocando na vasilha, tá bom? Vamos precisar de um limão Um limão inteiro, tá bom gente? A gente vai extrair o suco O limão é bem grande, tá bom gente? Quanto mais o limão maior É melhor Que tem mais suco Agora duas colheres de sopa de detergente Esse de prato que você usa pra prato Pode ser o caseiro também, tá bom galera? Porque isso aqui é bom pra tirar toda a gordura Duas colheres de sopa de sabão e pó Pode ser qualquer um que você tiver em casa Sim gente, lembrando Tá vendo gente a espuma? Nem coloquei o bicarbonato ainda, viu? Lembrando Essa misturinha eu tô fazendo Uma quantidade com pouca água Porque é só pro vaso Se você fizer pra jogar na parede No chão Você aumenta A quantidade, tá bom? De água, de produto Aqui a minha hoje vai ser só pro vaso Agora nós vamos colocar Duas colheres de sopa de bicarbonato De sódio Uma Agora eu vou botar bem caprichada Duas Gente, isso aqui é uma bênção Pra desencardir E outra coisa Essa misturinha também Você pode lavar É do cachorro Onde o cachorro faz xixi Agora você aumenta a quantidade de água Tá bom? Pode botar essa quantidade mesmo De produto E só aumentar a quantidade de água Bota um litro de água Mas se quiser fortalecer o produto Também pode Agora eu vou botar 100ml de água Tá bom? Se você quiser mais forte ainda Você bota só 50ml Pra mim aqui tá bom O meu vaso está limpinho Só é mais pra tirar o odor de xixi Tive visita aqui Muita visita foi no banheiro Né? Então sempre quando tem visita assim Aí eu Quando a pessoa Vai embora Eu lavo meu banheiro direitinho E gosto de jogar Essa misturinha É muito bom pra desinfetar Desencardir Não é Não é É porque aí tem que ter Né gente? Tem que ter higiene Tem que ter higiene Aí eu vou jogar agora No vaso sanitário Galera Desculpa o modo de eu falar Vou jogar no vaso sanitário Não vou dar descarga agora Só tô passando pra vocês Aqui a receita Eu deixo lá de molho Eu deixo de molho No outro dia Ou então mais tarde É que eu vou lá Passa a vassourinha E dou descarga Tá bom? Agora eu só vou jogar Pra vocês verem E deixar lá Eu não vou espetizar Meu produto Né gente? Vou jogar lá Porque eu tô gravando E já vou dar descarga Não Vou deixar lá agindo E vou postar meu vídeo Aqui não tem tomé Né? Aqui tá neguinho Da que nós tá falando Na verdade Ah Lu, eu posso botar Um pouquinho de vinagre? Pode sim Colocar vinagre também Tá vendo minhas bênçãos? Meu vaso tá limpinho Porque sempre eu faço Essa misturinha Jogo um pouco aqui Na tampa Ó Jogo aqui na borda Você sabe né gente? Tem homem que não Levanta a tampa Foi o que aconteceu Esses dias aqui E deixo aí de molho Galera Perente a Deus gente Depois você vem Com a vassourinha Uma bucha Galera É um milagre Que acontece no vaso sanitário Se tiver aquela costra Lá embaixo Você vai ficar assim Lu Pode vincar Que você dizer Pô Lu Valeu mesmo Menino aqui É uma bênção Essa misturinha Outra coisa Se você for lavar o banheiro Amanhã Tipo assim Você faz hoje a noite Mesmo que a pessoa For no banheiro Faz xixi Não tem problema Só aí não dá descarga Coloque lá No dia mais tarde possível Que é melhor que ninguém Nem use Mas se tiver só um banheiro Em casa Como aqui só tem um Eu coloco Mais meia noite Pra uma hora da manhã Que quase ninguém levanta Né? Eu coloco e deixo aí De manhã eu venho Pá pá Palavo Menina Você fica mais ou menos Uma semana Sente aquele odor Oito a quinze dias Sente aquele odor Aquele mau cheiro E se você ver Que aconteceu Ficar Pode fazer mais vezes Outra coisa Por ralo Ralo não transpere Aquela coisa ruim Barata Muito bom O piso Reajunte Como eu já falei Então foi isso Que eu queria passar Pra vocês Não vou dar descarga Agora Porque eu vou deixar De morro E não vou desperdiçar O meu produto Tá bom? E já vou postar o vídeo E pode fazer E volta cá Que você vai ver resultado Largue lá Gente Joga assim como eu joguei Tá vendo? Joguei na tampa também Tá vendo? Joguei na tampa também Só tá eu em casa hoje Né? Joguei na tampa também E aí ó Como tá cedo ainda Daqui a pouco eu venho aqui Limpo Porque daqui a pouco O marido chega ao trabalho Pra não sentar em cima Do produto Limpo ele Mas já se passou Algumas horas E você vê logo O resultado Que é maravilhoso Lúcia fala muito Que é pra vocês entenderem Tá bom? Um beijo e gratidão sempre